Fala galera do Pedal, hoje nós estamos aqui no XCO de Carabina, outro feriado. Então agora são o que? São meio-dia? Aqui ó, meio-dia e quatro, rapaz. Inacreditável, gente. Pois é, mas ó, feriado e não, cadê o sol, cadê o sol? Sem sol e os flamenguistas vai ter jogo do Flamengo. Então, tempo bom assim, né, bom pra pedalar, é esse aqui. A gente aproveita, meio-dia, será que vai dar pra quebrada hoje? Não, pelo menos ferveu o motor, a gente não vai. É verdade, isso aí galera. Então nós vamos aqui ó, XCO de Carabina, a gente veio pra cá porque ali tava rolando o som e ia atrapalhar aqui o nosso início. A barca é a do Alex aí ó. Acabou de vir. Ih, já estreou. Não, já passei aqui na lama um pouquinho, acabou de vir na revisão. Inacreditável. Pois é, então tá aí, vamos pedalar. Vamos pedalar, vamos ver como é, esse aí não lava não né Alex? Não, não lava não né rapaz. Não sabe lavar não, cadê o Firiquitinho pra lavar ela? Lava não. Então vamos lá, vamos que vamos. Vamos galera. Aí, ataca aí. Aí, cadê o drop? Foi numa dessas que eu voei em cima de você. Foi né, você dropou eu não. Ah, ah, ah. E aí, ah. E a curva vai ser feita? Vai para a direita para vir para a esquerda Isso, isso, agora faz Vai, vai, faz, faz Merda Como é que você faz, Alex? Só fez Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E aí, o que foi? Rapaz, Alex não está pedalando no meio de semana Eu estou pedalando Não dá não Respiração É intensidade aqui Isso, vamos pela parte hard, né? Pega aquele descidão Ah, o maior descidão é agora, né Alex? É, agora tem um descidão grande Usando a técnica do joelho direitinho Que eu estou vendo Tá Isso aí É, você está descidado? Ah, deu tempo, né? Aí, direita Mas agora eu estou descidado Então, clipa É melhor descer clipado, tá? Isso aí é ruim É mais fácil dar ruim que eu ser descidado escorregando Aí, começa a descidão agora Isso, eu também Ah, daqui é tranquilinho Você só vai decidir Se vai descer correndo ou freando Então, estão prontos Estão atrás de você Então, na segunda volta você já solta E isso Viu? O pneu na calibragem certa é tudo Aqui tem outra subida Só que é menor do que aquela É menor do que aquela Bota na marcha leve Para você conseguir subir É Ali na frente Senão você não sobe Aí, ó, tá vendo? Se não tiver leve, você não sobe O que é que é? O que é? Vamos lá. 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 Olha o trem. A linha do trem fica logo aqui atrás. Vamos lá. Qualquer coisa no drop você vira a direita. Aqui, aqui também é um drop. Faz a parede. Quer tentar de novo? Isso. Passa uma roda. Passa uma roda primeiro? Passa uma roda, bota o corpo para trás. Foi. Vamos lá. Vamos lá. Não. Vamos lá. Vai. 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 É uma égua com o potrinho. A gente sai do traçado aqui, ó. Aí, ó. Aí, resolveu, né? O vermelho. Tá filmando. Um, dois... Tá filmando normal. E não tá nem tá me slap, né? Entendi. Agora, pessoal, o cameraman mudou. Alex Aziel aí na frente. Pra ensinar-me como fazer aquela curva. Só que vocês sabem que Alex Aziel é sinistro. Olha lá, ó. A distância que ele fica de mim. Não, vi não. Tô focando aqui. Cuidado que a gente não tem capa de vídeo ainda, não. A gente já descansou ali bastante. Agora é hora de refazer aqui. Aí tem uma curvinha ali embaixo ali que eu não sei fazer. Aí eu vou aprender com ele aqui agora. E ele já sumiu, olha lá. Ele some porque ele sabe fazer perfeitamente o circuito. E eu não sei ainda. Aí, ó. Já tá aqui. Ele já tá perguntando. Por que é que já, ó, quase. Aí, ali, aí, ó. É essa curvinha ali, ó. Vamos ver como é que ele faz. Só que eu não posso olhar muito, né? Deixa eu ver. Virei aqui. Tentar fazer como ele faz. Só que, poxa. Bati a merda da bicicleta. Não consegui fazer, galera. E eu vou explicar o porquê eu não consegui fazer. Já sei. Ali não pode frear. Porque a traseira, poxa. Poxa, dá vontade de fazer de novo essa partiria, Alex. Ela cruza a traseira. Isso. Então, tem que jogar o pijão lá no pijão lá no pijão lá pro outro lado. Não sei se vocês entendem aqui no vídeo. Mas... A traseira, ela vai para o lado que você não pode fazer. Olha o Alex aí, ó. Olha a força que ele consegue empregar aqui nesse circuito. Descidinha aqui é brava. Subidinha. E aqui é subidinha que... Cai. Faz parte. Quando você cai... Você... Tô aqui, Alex. Se afasta muito, não. Alex sumiu, galera. Qual o problema? Eu não consegui fazer a curva. E subir. Descer é fácil. Subir é que morre. Olha lá, Alex. Olha lá. Olha lá. Ai, caramba. Tô longe de ti, Alex. Tô longe. Não tem mais marcha pra mim, não. Subi. Uma subidinha do cão. Vai! 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 Não deu! Fiquei, galera. Eu já tô morto. 164 de frequência cardíaca. Puxa vida! Eu não sei o que o Alex tá fazendo. Tá mentindo. Tá falando que não tá pedalando. Tá pedalando escondido. Não tem como você conseguir fazer isso aqui sem estar com treinamento. Pretérito. Olha a subidinha. Talvez no vídeo você não vai ter essa noção. Olha lá. Olha. Olha o cara. Vai! Consegui. Eu consegui. Mano, não tem mais perna. Ai! Tá na hora de pegar minha turma na escola. Tá batendo aqui o relógio. Só que eu tô de folga. Ai, meu Deus. Ai, minha perna. Eu queria fazer a terceira volta. Mas se eu fizer um morro. Eu vou fazer um morro. Principalmente a emoção do SAMU Parabéns você, enfermeira, enfermeiro Que eu acho que eu precisava Vocês só estão vendo Alex Mas minha língua Tá pra fora Direto Desculpa galera do vídeo É necessário Se não você não ter vídeo, eu não vou ter vídeo Aí ele tá de resenha né galera Mandando acompanhar nessa trilha aí Olha que sinistro Lugar bonito Mas cheio de técnicas Para aplicar Eita Ele sumiu Como sempre O cara é o Seninha Do pedal É o Seninha Ou Remington Para quem não conhece o Senna Ou Verstappen Para quem não conhece o Remington É galera do pedal Ele tá esperando ali Porque o cameraman Tá morto Essa descida aqui É Se você errar Você se lascou Olha lá Cuidado a placa As placas aí Tenta acompanhar ele Ele é sinistro Tá de sacanagem Eu não vou não Acompanhar assim não Já foi Ele já foi Ele já foi e já era Eu tenho que não me lembrar Agora é minha vez Aí eu soltei tudo E vai Descer Uma alegria Sumiu Cadê o Alex Tem que ter técnica Já virou a curva Quem lembra de Schumacher Aparecendo Tô aqui Ele sumiu tanto Que tá perguntando Cadê você? E aqui tem uma curva Pra fazer resistência No meu cardio Olha só que ladeira Cheguei Cheguei Aí ele tá falando Que tem uma subida ali Que foi aonde eu derrapei Né Alex Eu derrapei aqui um dia Vamos ver se eu derrapa Na última vez eu derrapei não Passei galera Então na hora de pegar meus alunos Na fila Alex Desligar esse alarme Não tem mais perna 170 Alex Mais uma subida Aqui começa um trecho rápido Valeu Pode ir Subida galera Vovó Cadea perna Passei 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 Tá aí? Tô. Tá fudando na mesa. Fugou na mesa. Quer parar? Não, direto. Parar é um convite muito bom agora, mas não vou citar não. Tô morto. Sem a condição aeróbica, 280. Pode ir? Pode. Mas o alate, ele é claro. Ele é sinistra. Cunce que? Conegou. 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 Mais uma ladeira, galera. Fechadinha, mas só que ela tem um espaço para curva. Que a outra não tinha que eu solto aqui, ó. Que a curva. Olha que ladeirinha que ele subiria, viu? Ó. Fiquei. Fiquei. Mais uma vez, galera. Coloquei na conta. Para um pouquinho aí, Alex. Fiquei. 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 de vez né. Parabéns Alex. É outra vez que eu subi isso aqui fogo. É outra vez que eu subi. É ali Alex? Não, não é aqui ainda não. É agora nesse próximo aí. É aí, vai devagar agora, vai, vai. Isso, isso garoto. Aí, pronto. Filmei. Ih cara, tá desligado. Tá não, filmei. Voltaria na hora. Primeira vez? Primeira vez. Olha aí. 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 Olha aí, he que é a curva, é quase 90 graus né Alex, é mais inclinado, acho que é cerca de, não é 50 É porque é uma descida, você pega aqui, é menos, o ângulo é menor do que 90 É menor do que 90, é cerca de 45 pra dentro, não sei como explicar isso aí, quem é matemático não tenta explicar Mas é isso aí galera Foi muito bom, aproveitoso, posso dizer que eu zerei menos nas subidas, o cardíaco não estava tão bom não O card de hoje cobrou né, sempre é o dia Mas foi zerado, XCO aqui, zerado Então é isso aí galera, aqueles que gostaram dê um joinha, aqueles que não são inscritos se inscrevam no nosso canal Comente aí, compartilhe, até a próxima pessoal, valeu!